Oi, gente! Começando mais um vídeo pra vocês aqui no meu canal. E no vídeo de hoje, eu vou fazer um pulo pelas minhas bolsas. Vem comigo! Então, vamos lá, gente! Aqui é o meu closet, como vocês já viram aqui no canal. Quem não conheceu o meu closet ainda, já tem tour aqui no canal. Então, vou deixar aqui no card aqui em cima pra vocês. Já tô com calor, já. Vou deixar no card aqui em cima pra vocês. Aí vocês podem ir lá ver o tour pelo closet que eu mostrei tudo que tem aqui. Mas hoje eu vou mostrar a parte das bolsas, tá? Elas ficam nessa parte ripada aqui, junto com uma baguncinha de roupa e junto com os sapatos. E aqui eu deixo as que eu mais uso, porque aqui dentro, ó, ainda tem mais bolsas. Mas essas são as que eu não uso muito. Então, vou mostrar as que estão mais no meu uso pra vocês. Tem bolsas de marca? Tem. Tem bolsas que não são de marca? Tem. E aí eu vou mostrar tudinho, tá? Só não vou falar valores. Se você quiser ver valor, pesquisa na internet que dá pra ver. Vamos começar, então. Bora! Essa bolsa aqui é da Coach. Coach New York. Ela tem uma história muito legal, assim, que eu passei mó vergonha. Eu ganhei essa bolsa da Coach, né? Eu não paguei, eu ganhei. Eu acho que eu paguei com o meu trabalho, né? Mas a história dessa bolsa aqui, ela é muito engraçada. Por quê? Quando entraram em contato comigo, não foi a Coach que entrou. Foi uma amiga minha que trabalha pra Coach. Ela falou assim, Yas, a Coach quer te dar uma bolsa pra você ir pro Lollapalooza. Você aceita? Aí, por que que eu respondi pra minha amiga? Eu falei assim, Ai, que legal, claro! Ela é daqui da minha cidade, a fábrica! Gente, a gente tá falando da Coach Nova York. Não da Coach, Coach de roupa. A menina nem me respondeu. Depois que eu fui me ligar, era a Coach New York, gente. Burra! Essa bolsa aqui, ela é maravilhosa. Peguei ela no corinho preto. E aí, olha só, ela é toda de cabulsa por dentro. Ela é muito, muito linda. Ela tem uma alça aqui também, ó. Que dá pra usar ela assim. Gente, eu amo essa bolsa. Ela é maravilhosa. Olha só como fica linda com o look. E aí, você também consegue usar ela... Ah, não. Eu não consigo usar ela mais curtinha. Tem coisa aqui atrás também. Ela é maravilhosa, gente. É uma bolsa bem coringa, de corinho. Combina com tudo. E usei muito no Lollapalooza, tá? A próxima bolsa é essa bolsa vermelha maravilhosa da Ford. Era a minha única bolsa vermelha que eu usava muito. Agora eu tenho uma outra. Você não é laranja? É vermelho? Você é laranja, cara. Isso é vermelho? Isso é laranja, velho. Vermelho. Cara, vermelho é isso aqui, ó. Vermelho é isso aqui. Cara, isso aqui é vermelho. Não é isso, é laranja, cara. É um tomate. Cara, laranja é isso aqui, ó. Bem parecido, tá? Não, laranja é isso aqui. Essa aqui é uma bolsa da Ford. Maravilhosa. Ford também, essa marca é incrível. E ela é bem no estilo daquela da Coach que eu mostrei pra vocês. Também tem a alça assim, ó. Dá pra usar de lado. Dá pra usar assim. Eu amo essa bolsa também. Acho ela maravilhosa. Ela dura muito. O couro dela é muito bom. Ela é toda pretinha por dentro, ó. Toda forradinha. É maravilhosa, gente. Eu amo muito, tá? Outra bolsa que eu usei demais, 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 demais. Que é da Miris. É da linha dela, tá? Miris Garcia. Toda de couro. Eu não sei como é que fala. Croqui? Couro... Croqui? Eu tô falando merda. Ela é de couro, couro. Tem essa corrente aqui, ó, pra fora. E ela é muito fofa porque ela vem com essa outra bolsinha aqui pra colocar moedinha, pra colocar chave, pra colocar fone. Ela é toda... Olha aqui, deixa eu mostrar. Toda coisada por dentro, ó. Coisada o quê? Ah, eu não sei falar de veludo. Tem a veludada. A veludada por dentro. Tem o remédio ali dentro. Tem o remédio aqui dentro. Hipocondria. Pra cólica. E ela é muito linda, gente. Então, ó, eu acho ela super estilosa. Dá pra usar com isso aqui. Dá pra tirar esse negocinho aqui também. Ah, eu amo, gente. A Miris arrasou. A próxima bolsa foi a minha... Não, não foi a minha primeira bolsa de marca. Porque essa daqui eu ganhei da minha mãe. Entendeu? Minha mãe desapegou e me deu. Ela tem há bastante tempo. É da Y-SALAM, é assim que se fala. E eu amo, usei muito ela, bati muito ela. Eu acho ela maravilhosa porque ela é cinza e combina com tudo. É um tamanho super bom. Então, essa daqui eu não comprei. Eu ganhei, tá? Ganhei da minha mãe. E ela é maravilhosa, gente. Tem várias... Ó, tem um bolsinho aqui, tem um bolsinho ali. Ela é ótima, combina com tudo. Dura muito também, né? Que é um corinho. E ela é prata aqui. Então, é uma das poucas bolsas que eu tenho prata de corrente. Vocês vão ver. Outra bolsa maravilhosa é essa daqui que eu ganhei da Miris. Essa bolsa aqui eu uso muito. Não tem marca. Ela é toda de couro, maravilhosa. E o que eu mais gosto dela, ela é rosa, né? Ela tem esse... Alguma marca ela tem. É, mas eu não sei. Essa marca aqui, ó. Então... Ela tem um modelo diferente. E aí você consegue usar ela maiorzinha, né? E você consegue usar ela também mais curtinha. E isso eu amo dessa bolsa. Eu amo mesmo. Ela fica muito linda. Sério, eu amo essa bolsa aqui que a Miris me deu. Ela me deu de aniversário junto com o tênis. Dessa cor aqui também. Então ela eu uso pra caramba. É couro também. Então dura muito. Só passa um paninho. Tá novíssima, maravilhosa. Próxima bolsa. Essa daqui eu amo. Mas eu roubei da minha mãe. Eita, porra. É da Burberry. As primeiras minhas de marca que eu tenho na vida, eu roubei da minha mãe. Eu não comprei. Então eu só pegava dela. Essa daqui ela não desapegou. Mas eu peguei do guarda-roupa dela. Essa bolsa aqui ela comprou quando ela foi viajar. Na Burberry. E ela é maravilhosa. Eu amo essa estampa aqui. Que é a estampa, sei lá, oficial da Burberry, né? Ela tem um tamanho bem legal. Pequenininha. Dá pra sair à noite. Mas cabe muita coisa dentro dessa bolsa. Aí eu gosto de usar ela assim. Ela é mais neutrinha. Eu vou usar de vários jeitos. Então eu me engasguei. Essa bolsa aqui da Burberry eu amo demais, demais, demais. Inclusive, tomara que a minha mãe não assista esse vídeo. Porque senão ela vai querer a bolsa de volta e eu não vou dar. Que deselegante. Outra bolsa que eu amo, gente, é essa bolsa aqui da Colt. Agora sim é a Colt, tá? Que é aqui da minha cidade. A fábrica é aqui da minha cidade. Eu amo ela porque eu amo usar à noite pra sair. Ela é uma bolsa que fica super chiquezinha com uma roupa de balada, uma roupa de festa. Você só coloca ela assim, ó. Bota a carteira, o celular, documento e fechou. Ela é super pequenininha, mas também cabe o que você quiser colocar. É um tamanho bom que dá pra usar assim. E você também pode usar ela como clutch. Porque daí você só tira a alcinha e usa ela como uma clutch, sabe? Assim, chique. É porque eu não sou chique, eu não sei usar como clutch. Mas ela é muito linda também. Outra bolsa que eu amo é essa bolsa da Guess. Essa bolsa da Guess, gente, eu ganhei de uma seguidora. Vocês acreditam? Acredito. Ganhei de uma seguidora no Recebidos, tá? Fiquei chocada quando chegou. E a rosa, né? Esse tomzinho de rosa eu amo, sou apaixonada. E ela é ótima também, ó. Porque ela cabe bastante coisa. E ela é de correntinha, então ela é bem chiquezinha também. E é um tamanho bom. E você também pode fazer aquele modelo que eu mostrei com a bolsa que a Miriam me deu pra deixar a corrente menor, tá? Mas eu amo demais essa bolsa aqui. Inclusive, eu tenho que usar mais. E agora são as minhas favoritas. Minhas preferidas. As que eu mais uso. Inclusive, essa que eu vou mostrar agora, acho que ela já é meio colada comigo. Que foi a primeira bolsa de marca, assim, que eu queria. E a gente comprou mesmo, a gente comprou, entendeu? Que é essa bolsa da Gucci, a minha xodó. Eu amo. Eu acho que ela combina com absolutamente tudo. É muito versátil. Ela é linda, gente. Cara, eu te dei de presente de Natal essa bolsa. Dei de presente de Natal. Ela é... Ai, gente, eu não sei nem o que dizer. Eu amo essa bolsa. Ela cabe tudo também. Eu acho que ela... Ai, não tem o que dizer. Eu amo. Sou apaixonada. É a minha bolsa favorita. De nada. Ai, eu amo usar ela assim. Olha só, gente. Ah, olha aqui o look como fica com a bolsa. Maravilhosa. Olha aqui. E também dá pra usar ela assim, né? Que eu uso muito também. Vocês sempre me veem com essa bolsa. A bolsa aqui, ela é meio que colada em mim. Pra fazer valer. Vou... Tá bom? Outra bolsa, gente, que foi a última... Não. A penúltima que eu comprei de marca. Como eu uso muito essa minha da Gucci, pretinha. Eu queria uma colorida. Então eu comprei essa bolsa aqui. Da Prada. Eu queria muito uma bolsa da Prada. E eu comprei essa bolsa rosa, que é muito a minha cara. O que eu gosto dela? Ela é pequenininha. É rosa. Ela é de couro. E de todas as bolsas da Prada, é de couro. Essa aqui eu tenho o melhor preço, assim. Ela vale muito a pena. Nossa. E aí, gente? Você pode usar a... Ela é... Comprou um celta. Ela é com esse... Para, Lucas. Ela é com esse material aqui, ó. Na alça. Que deixa uma coisa mais esporte, entendeu? Não fica tão chique. Então olha só. Você pode usar assim. Inclusive, eu vou usar ela agora, pra sair. E você consegue tirar essa alça e usar só a bolsinha. Que fica chiquérrima, gente. Pra sair à noite. Olha só. Só a bolsinha com a corrente, sabe? Ai, eu sou apaixonada nessa bolsa. Eu acho ela tudo. Acho ela maravilhosa. E aí, pra finalizar... Chegou esses dias. Essa bolsa aqui eu peguei num desapeguei de luxo. Eu tô num grupo de WhatsApp de desapeguei de luxo. É tudo bolsa verdadeira, né? E as pessoas compram, querem comprar outro, desapegam pra comprar outro. E aí, eu comprei num desapeguei. Olha que fofa, gente. É da Gucci. Ela é menorzinha que a minha. E é vermelha. Ela fica muito linda. Olha aqui. Eu ainda nem usei essa direito. Olha que fofa, Lucas. Quando chegou o Lucas foi assim. Que isso? Eu falei. Calma, no desapeguei. Comprei no desapeguei. E ela é muito maravilhosa. Olha aqui. Toda compactazinha também. Ela é menor. Tem a corrente dourada. Ai, gente. Uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês. Que eu descobri. Eu sou meio que viciada em bolsa. Eu amo bolsa. Eu amo comprar bolsa. Eu peguei. Eu queria comprar mais uma bolsa. Né? O quê? Eu queria comprar mais uma bolsinha. Mas tu tá pagando a primeira que tu comprou. É. Só podia usar. Ah, mas o investimento, né? Investimento em quê? Investimento. Qual que é o retorno que ela deu até agora? Vários. Qual? Vários. Tipo, qual? Minha felicidade. É, realmente um. Outro. Não, eu tô falando monetário. Ela só... Como é que é? Não, não. Só valoriza. Não é igual carro. Tu compra o carro. Tu tirou da concessionária. Ela valoriza? Escuta. Tu comprou um carro. Tu tirou da concessionária e já desvalorizou a baia. Ela valorizou quanto por cento? Ela valoriza. Quanto por cento ela valorizou? Eu não sei. Eu sei que ela valoriza. Tá, quanto? O quê? Eu não sei, mas ela valoriza. Ela é maravilhosa, gente. Entendeu? Essas coisas... Não vamos entrar nesse assunto, porque senão a gente vai acabar dando uma discutida aqui. Treta! Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do tour pelas minhas bolsas. Se vocês quiserem mais tour, assim, de detalhes, de alguma coisa aqui da minha casa, me peçam aqui nos comentários que eu faço pra vocês. Não se inscrevam de se... Não se inscrevam. Se inscrevam. Falei errado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Isso me ajuda demais. Deixe o seu like. Deixe um comentário aí pra mim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de assistir. Um beijo no seu coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Fique com Deus e até o próximo vídeo.